O doce som do silêncio. Isso nunca acontece num sábado de manhã. Acho que fui o primeiro a acordar. Peraí, 10 da manhã? Como pode estar tão calmo tão tarde? Ah, ou de casa? Oi, meninas. Ah! Ah! Lori, eu acho que tem alguma coisa errada com... Ah! Ah! Que isso? Ele parece bem, mas é melhor verificar. 370 graus. Ele tá bem, solta ele. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Você não soube? Hoje de manhã, nossa casa ficou infestada com um vírus contagioso e febreu agudo. Ou como é conhecido nas ruas, a gripe. Com 13 laudes enfiados em 110 metros quadrados, quando alguém fica doente, se espalha como uma praga. Não estamos falando só de uma gripe. Estamos falando de um apocalipse zumbi. O primeiro relato do vírus foi no quarto da Lori. Está com febre, mocinha. Tem que voltar logo pra cama. Atcham! Atchim! Suco de laranja. Bom dia! Mãe! A Lana tá bebendo da garrafa! Agora ela tá tossindo em mim! Tá bem. Os únicos sobreviventes são você, eu, Lenny, Luen, Luna e Lucy. Peraí! A Lucy tá infectada! Incorreto. Eu tô sempre assim. Se quisermos viver pra ver outro dia, eu sugiro que iniciamos o protocolo de fuga agora mesmo. Pode deixar! Laude saudável pra refúgio seguro. Temos um surto nível quatro. O quê? Gripe? Lincoln, seja direto comigo. A Lori sobreviveu. Ai, negativo. Por quê? Por quê? Por quê? Desculpa, eu sei que não podemos nos dar ao luxo do luto agora. Eu vou preparar tudo. Camas, artigos médicos e as minhas refeições de curas patenteadas. Quantos sobreviventes? Seis. Ou melhor, cinco. Gente, não! Não é essa meleca! Ela tá infectada! Tirem ela! Gente, vocês não acham que devemos cuidar dos doentes? Afinal, ainda são nossa família. Não, cara! É tarde demais pra eles, mas não pra gente. Todo mundo fora da casa! Agora! Espera! Não podemos simplesmente sair assim dando a cara a tapas. Caso sejamos atacados, essa invenção vai afastar os infectados. Parece canja de galinha. Por que é canja de galinha? É... Não sei se a gente... Se preparem e vamos, gente! Fiquem atentos. Virão de qualquer lugar. Luna, na sua direção! Lisa, na sua esquerda! Toma, chupa aqui! Lene, olha pro lado! Lincoln, dá pra se decidir pra que lado eu olho? Olha atrás de você! Quero um lencinho. Lincoln, cadê o seu coração? E cadê o seu cérebro? Estamos tentando nos manter vivos. Gente, socorro! Bateria, tirada! Pensa, Lincoln. Você já viu vários filmes de zumbi. Peraí, já sei. Uau, o Lincoln é um deles agora. Neste caso... Não atira, não. Eu tô tentando me misturar. Vem também. É nossa passagem pra liberdade. Ai, eles parecem tão doentes. Precisam de pastilha pra tosse?